Música Bom dia, bem vindos a mais uma live das 7 e 7 da manhã Hoje a nossa live, a nossa aula vai falar sobre realmente uma dúvida Gente, isso eu recebo seguidamente E eu acredito que não é uma dúvida específica de um ou outro Ela é uma dúvida meio que padrão, né? Porque por mais que às vezes a gente ache que sabe Às vezes a gente também não está fazendo da melhor forma Ou então pode melhorar Às vezes uma dica, às vezes algo que você escuta Pode ser melhorado dentro daquela situação que você já está Então realmente aprender e saber atrair mais Sempre é benéfico, sempre contribui para você Sempre contribui para o seu negócio, para onde você realmente está Então sempre realmente esteja preparada Esteja realmente consciente de que sim Quanto mais eu aprendo a atrair Quanto mais eu aprendo a chamar a atenção Hoje o que a gente mais precisa fazer, gente? Chamar a atenção A gente precisa se destacar A gente precisa fazer algo diferenciado A gente precisa chamar a atenção E por isso a gente vai estar entrando nesse passo a passo Eu realmente deixei aqui meio que estruturado Seis passos que eu realmente uso E que realmente eu tenho certeza que fazem a diferença Não só na minha vida, mas também na vida dos alunos Que realmente começaram a fazer esse trabalho E realmente é importante que cada um de nós Realmente saibamos fazer isso Então aprender, saber como atrair alunos, pacientes Pessoas para a sua estrutura que você vem fazendo Sempre é importante, sempre vai contribuir Certo? Bom, primeiramente eu falei para vocês que eu tenho seis passos O primeiro passo que eu realmente quero trazer para vocês É que você precisa estar preparado A gente não atrai as pessoas se a gente não está preparado Então como que eu vou querer fazer algo se eu não sei fazer Ou se eu não estou preparado para trabalhar com aquilo Então o primeiro passo é você se autoanalisar Poxa, eu estou tentando atrair pessoas para fazer algo comigo Teoricamente, tá? Mas eu estou preparado para trabalhar com esse público? Eu estou preparado para fazer algo específico para esse nicho de mercado? Isso pode ser a primeira forma de você realmente se dar conta Porque sabe aquela história de que às vezes a pessoa fica... Imagine numa outra situação, tá? A pessoa chega para você e diz assim Você vai no local e diz lá Vende esse frango E aí o cara fica lá gritando Ah, quer frango? Tenho frango! Quem quer frango? Quer frango? Olha só, frango com polenta Frango com isso, frango com aquilo Aí ele chama tanta atenção Grita tanto Que as pessoas tendem a parar uma hora E aí eles podem estar começando a fazer isso E ter um estoque mínimo Ou realmente começar a fazer algo E não estar preparado E aí se ele começa a gritar E muitas pessoas chegam naquele local A tendência é que eles não tenham frango para oferecer Que não tenham a quantidade de frango suficiente Então você precisa entender Que aquilo que você está chamando Você tem que ter para oferecer Então se você quer trazer alunos Para o seu curso Para as suas aulas de pilates para a criança Você tem que estar preparado Para trabalhar com as crianças Você tem que estar preparado E saber trabalhar com a criança Então o primeiro passo é isso Analise se você está pronto Se você está seguro Se você sabe como proceder com aquela criança Se você sabe inclusive Se chegar várias crianças o que fazer Então esse é o primeiro passo A gente se analisar A gente se auto julgar E é um julgamento Que ele tem que ser um julgamento muito sincero Ele não pode ser um julgamento assim Ah eu acho que eu estou preparado Ah eu acho que eu não estou preparado Porque às vezes você está preparado Às vezes a pessoa tende a não confiar nela mesma A achar que ela nunca está preparada E às vezes ela já está preparada Há muito tempo Falta realmente colocar em ação Aquilo que ela está procurando Aquilo que ela está fazendo Então você precisa ter isso muito claro Na sua vida Você precisa entender Que é o primeiro passo Parte de ti Por mais que às vezes as pessoas digam Ah mas tu tem todo um jeito De trabalhar com criança Ah mas eu acho que poderia trazer criança Então se você não se sentir isso Se você não entender Que você tem que estar primeiramente preparado Você realmente não traz mais crianças Você realmente não traz mais alunos Mais pacientes Porque você vai estar inseguro Então isso tem que ser primeiramente de você Certo? Então o segundo passo que eu quero mostrar para vocês É que vocês aprenderam Quem participou na jornada né Ou quem está aqui comigo diariamente Que a gente atrai A primeira coisa que a gente atrai Não é a criança A gente não faz o marketing A gente não faz uma atração para a criança A gente atrai quem? Os pais das crianças A gente precisa atrair a atenção dos pais Assim como a gente leva Por exemplo né Um dos exemplos que a gente fala E que eu também falei na jornada A gente não atrai o cachorro ou o gato Para levar no pet A gente atrai o dono do cachorro O dono do pet A gente não conquista As escolas inclusive Elas não conquistam só a criança Elas conquistam os pais Elas mostram a importância para os pais E aí você tem que entender Que você tem que estar Muito claro na sua cabeça Que a conquista Ela tem que ser primeiro do pai Não quer dizer que é só do pai Mas primeiro é os pais É o responsável É com quem aquela criança passa Às vezes é vô Às vezes é vó Às vezes é tio Enfim Com quem aquela criança está É aquela pessoa Que você tem que realmente mostrar Que o método Pilates for Kids Mostrar que o Pilates Que você está fazendo de criança Agora no seu estúdio Onde você está É importante Então primeiro você tem que chegar Nessas pessoas Porque são elas que vão levar As crianças São elas que vão inclusive Ter consciência de que é importante A prática São elas que vão realmente Falar para mais pessoas Também sobre a sua prática Então como saber atrair mais É você entender inclusive Que para atrair essas pessoas Então aí você pode estar pensando Tá Vânia eu entendi Eu entendi que eu tenho que estar preparada Eu entendi que eu tenho que conhecer A metodologia Eu entendi que eu tenho que estudar Que eu tenho que realmente ter Um conhecimento Para trazer essas crianças Eu entendi que tem que ser realmente Conquistando os pais Enfim os responsáveis Mas como é que eu chamo A atenção dos pais? Primeiramente para você chamar A atenção dos pais Você tem que mostrar Qual é a realidade Da nossa vida de hoje Você tem que mostrar para os pais A realidade das crianças E nunca foi tão fácil gente Mostrar a realidade Nunca foi tão entendido pelos pais Nunca foi tão enxergado Que existe realmente uma realidade Que é diferente Então você tem que mostrar Como era a realidade da família Dos pais antigamente Como é a realidade de hoje Qual é a realidade da criança Hoje no dia a dia dela Ela acorda Ela faz o que? Ela acorda Normalmente ela faz Ela toma o seu café Ela vai para um sofá Ela assiste um desenho Aí depois ela se organiza Ela vai para a escola Ela fica lá Três, quatro horas Sentada Assistindo uma aula E ela tende a ter Uma rotina Muito parada Muito Sempre as mesmas coisas Era meio que comum isso Então você tem que mostrar Para os pais Que existe um padrão De realidade E que os filhos Às vezes dessa família Estão dentro desse padrão E que pode ser comum Isso na vida No dia a dia dos pais Às vezes eles nem se dêem conta Por que que a gente tem que mostrar A realidade? Às vezes as pessoas dizem Mas Vânia A pessoa sabe que acontece isso Ela sabe Mas ela não se dá conta Às vezes do que está acontecendo Porque é tão tradicional É tão comum No dia a dia dela Que ela não se dá conta Que aquilo pode estar interferindo Em algo mais complicado Lá na frente Então você precisa ter Que mostrar isso Para essa criança E para esses pais Tá? Então você mostra a realidade Você mostra qual é o dia a dia Você mostra que o ano de 2021 As crianças ficaram De 2020, né? Não de 2021 Que as crianças ficaram ainda mais presas Que o dia a dia das crianças Foram interrompido Que aquilo que era comum Elas fazerem Elas não estavam mais fazendo Que aquilo que era tradicional Que era uma atividade Que elas vinham fazendo Às vezes na escola Proporcionado pela escola Não foi mais feito Então é a realidade? É a realidade Ela nunca foi tão fácil De ser mostrada? Nunca foi tão fácil Porque agora A gente tem ferramentas Para mostrar De uma maneira muito simples Que facilita a sua vida Então mostra a realidade Para os pais Para os responsáveis Mostra o que realmente Está acontecendo E não é só agora Que está acontecendo No ano de 2020 Mas já vinha acontecendo Cada vez menos As crianças se movimentam Cada vez mais Elas são enchidas De outras ferramentas Para ficarem dentro de casa Para elas realmente Para elas realmente Não saírem De dentro das suas estruturas Porque existe Uma criminalidade Porque existe Uma insegurança Porque enfim Existem outros problemas Que às vezes Fazem os pais Segurarem os seus filhos Dentro de casa Existe aqui Na minha região Inclusive Existe uma situação Que acontece E que pode ser Uma situação Que acontece Próximo de você Onde tem uma família E nessa família É uma criança Um pai e a mãe A mãe trabalha O dia inteiro O pai começa A trabalhar à noite E aquela criança Fica presa Dentro de casa Essa criança Que fica presa Dentro de casa É uma maneira Dos pais Terem segurança Para poder trabalhar Só que para essa criança Estar presa Dentro de casa É sinal de que É sinal de que Ela vai ficar Da sala Para o quarto Do quarto Para a sala Do celular Para o tablet Para a televisão Que ela vai comer Muitas coisas E isso faz você Realmente se dar conta De que Isso não é algo Que é esporádico É muito comum Entendeu gente? É muito comum Aí O que acontece? Agora Estão falando muito Da questão da obesidade Que as crianças Engordaram Na pandemia Só que na realidade Gente Isso já é um problema Que vem vindo Há muito tempo É muito tempo É muito comum Isso está acontecendo Entenderam gente? Então Vocês tem que ter Clareza De que esses problemas Eles estão ainda Mais evidentes Agora Mas eles não eram Eles não começaram agora Essa realidade E que realmente A gente começa Às vezes Se dá conta Que está acontecendo É uma realidade Que para aquela criança Ela praticamente Está vivendo Numa prisão Onde ela não pode sair Onde ela não pode Ir para fora Onde ela não pode Brincar Com os colegas Com os vizinhos Enfim Por quê? Porque os pais Por medo Por insegurança Por não estarem presentes Eles se obrigam A fazer a criança Ficar teoricamente Presa dentro de casa Isso é um problema Mas isso é uma Realidade Entendeu gente? Bom dia Através de uma conversa Com uma mãe Na qual seu filho Estava com obesidade Eu falei agora Eu montei uma turma De funcional No condomínio Próximo aqui da casa No máximo Seis alunos Por turma É isso gente E dentro desse tipo De metodologia Você introduz Pilates para a criança Também Que é mais rentável Douglas Inclusive É mais A percepção De valor É melhor E aí Isso que acontece Isso que o Douglas Falou É algo que Realmente desenvolveu Ainda mais Nessa pandemia As crianças Se tornaram mais Agressivas As crianças Se tornaram mais Ansiosas As crianças Aumentaram o índice Glicêmico Aumentaram o índice De obesidade Aumentaram o índice De falta de atividade Baixou o índice De vitamina D Então tudo aquilo Que teria que ser Normal Para a criança Não está mais Sendo normal Em função Lógico Foi em função Do que aconteceu Durante o ano Foi Mas as vezes Isso só alertou Que várias outras Crianças A rotina delas Era De acordar Da televisão Para a escola Da escola Para casa E que não tinha Uma atividade Mais alinhada Mais adequada Que prepare Essa criança Então você tem Que mostrar Essa realidade Você tem que fazer O pai Entender que aquilo Não é O saudável Para o seu filho E que existe E que existe Possibilidade De ele se tornar Mais saudável Então Mostra a realidade Mostra Os problemas Gente A gente Precisa Ter clareza Quando a gente Mostra para os pais Que tem um problema Em deixar o filho De inteiro dentro de casa Tem um problema Dessa criança Não fazer uma atividade Adequada Tem um problema Dessa criança Porque ela está Crescendo E se não está Tendo nenhum tipo De intervenção Se nada for feito O que vai acontecer Com essa criança A gente sabe A gente sabe A projeção A gente sabe Que se nada for feito Ela vai ter Problemas posturais Ela vai ter dores E é isso que você Quer como pai É isso que você Quer como mãe É isso que você Quer como pessoa Que está realmente Tendo a guarda Dessa criança Às vezes Que ela sofra Por uma falta De conhecimento Seu Às vezes Por você E isso É como você Fala com a pessoa Como você Mostra o problema Você mostra Que a criança Está crescendo Num ambiente Que não é tão saudável Num ambiente Que ela não tem Estímulo Que ela não tem Criatividade Que ela não tem Atração Por estar Se movimentando mais Porque os pais Têm a tendência A querer proteger E é um problema O excesso De proteção É um problema Então Você precisa Mostrar Que existe Um problema E o problema Ele está muito Próximo A nossa realidade É real O que está acontecendo É a realidade Que a gente Encontra Se você Fizer Inclusive Uma pesquisa Para as famílias E você vai Perguntar Qual é a rotina Do seu filho A rotina É muito comum Ser muito parecida É muito comum Às vezes A criança Os pais Ah Eu pago Uma escola Particular Mas realmente Eu não consigo Colocar em outras Atividades Por que Porque a escola Já demanda Um valor maior Então Às vezes A escola É uma atração Que faz Com que você Mostre Que a criança Que está na escola Ela vai ter Mais atividades Ela vai estar Já numa estrutura Que possa ajudar Naquela realidade Naquele dia a dia Daquela família Que possa mudar Que possa ajudar Inclusive Você A realmente Mostrar Para a escola Que você está Agregando Ou que você Está entrando Num condomínio Ou que você Está entrando Num clube Mostrando A realidade Do dia a dia Então Quando você Mostra Que existe Um problema Os pais Entendem Que existe Um problema E agora Você precisa Mostrar o que? Que existe A solução Para aquele problema Um pai Que diz assim Ah Meu filho Está com Aumento De obesidade Você Mostra Uma solução Para que Aquele aumento De obesidade Não piore Um pai Que diga Para você Ah Meu filho Está muito Ansioso Ele está Comendo demais Ele não Para quieto Ele está Toda hora Buscando Algo Porque é Uma ansiedade Isso é Uma reflexão De que? De que aquela Criança Precisa Gastar Essa energia Precisa Colocar Essa ansiedade Em algum lugar Então Você mostra Que existe Uma atividade Que realmente Está Esperando Essa criança Para que Ela possa Jogar Praticamente Toda aquela Ansiedade Aquela angústia Aquela Excesso De Energia Que ela tem Numa atividade Que você Vai estar Fazendo Você mostra Que existe A solução Dos problemas E que Às vezes É muito Mais simples Do que Os pais Pensam Você mostra Que a criança Está crescendo Com um problema Postural Que ela está Há muito tempo No celular No computador Em função Das aulas Você mostra Você mostra Que você Precisa Fazer Um trabalho Para que Essa criança Permaneça Assistindo As aulas Mas que Ela esteja Com seu corpo Saudável E preparado Para isso Você não Pode Expor Ela A uma Situação E não Fazer Uma Compensação Daquilo Que ela Está Exposta Você Jamais Pode Deixar A criança Ser 100% De um Tipo De atividade Sem realmente Entender Que você Tem que Estar Preparando Ela A gente Dá Para a criança Vitaminas Porque a gente Sabe Da importância Que a vitamina Tem no corpo Da criança Se a gente Só desce Para a criança Aquilo que ela Quer Ela só Vai querer O que Comer O que Aquilo Que não Tem Vitamina Aquilo Que normalmente Não é Saudável Aquilo Que normalmente Não é Adequado Para ela Então A gente Não pode Tirar As guloseimas Das crianças A gente Não pode Mas a gente Tem que Compensar Com aquilo Que é Saudável E isso Também É um Entendimento Para você Falar Para os Pares A gente Sabe Que a gente Não tira Mais a Tecnologia Da criança Eu Realmente Já estou Eu tenho Certeza De que Isso Não vai Acontecer A gente Não tem Como Tirar A tecnologia A gente Não tem Como Tirar Os Eletrônicos A gente Não tem Como Tirar Os Celulares Os Tablets A criança Nasceu Nesse Mundo Tecnológico Para ela Isso É normal A gente Não vai Tirar A tecnologia Vai avançando Cada vez Mais O que A gente Tem que Fazer A gente Tem que Preparar Essa Criança Para esse Mundo Que está Chegando A gente Tem que Preparar Uma coluna Para que Ela fique Mais tempo Ainda Numa Posição Sifótica Mas Que Ela Vai Ficar Sifótica Mas A coluna Dela Está Preparada Mas Que O Trabalho Está Sendo Feito Compensatório É Isso Que Você Tem que Mostrar Principalmente Para os Pais Existe Um Problema Existe A solução E Eu Estou Te Mostrando A solução Para que Você Pai Para que Você Mãe Tenha Tranquilidade De Saber Que Seu Filho Está Crescendo Saudável Para que Você Tenha Tranquilidade De 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 Fazer O Que Ele Gosta Às Vezes Porque Você Está Orientando Ele Fazer Uma Atividade Que É Proporcional Àquilo Então Você Faz A Criança Entender Você Faz O Pai Se Dar Conta De Tudo Isso Que Está Acontecendo E Ele Realmente Vai Diz Assim Nossa Eu Realmente Eu Enxergo Que Meu Filho Fica Muito No Celular Eu Enxergo Que Ele Fica Muito Tempo No Computador Mas Eu Não Sei O Que Fazer Eu Preciso Que Ele Fique Não É Nenhum Gente Nem Dois Nem Três Pais Que Falam Que Eles Sabem Que As Vez Não É O Indicado Mas Que Às Vez É O Necessário Para Que Ele Possa Fazer Um Outro Trabalho Que É Necessário Para Que Ele Possa Descansar Um Pouco A Gente Enxerga As Famílias Dizendo O Próprio Pai A A Mãe Dar O Celular Para Filho Para Que Ele Pare Quieto Às Vezes Quantas Vezes Você Viu Isso E Você Vê Isso E Isso É Normal Praticamente Hoje Em Dia É O Indicado Não É Mas E Ajudar Essa Família A Ter Mais Tranquilidade De Que O Filho Vai Crescer Saudável Que O Filho Não Vai Ter Problemas Posturais Que Quando Ele Estiver Na Adolescência Ele Não Vai Ter Uma Escoliose Causada Por Um Crescimento Inadequado Porque Você Mostrou A Solução De Um Problema É Assim Que A Gente Atrai Mais Alunos Quando A Gente Mostra As Coisas A Gente Realmente Não Vai Atrair Se A Gente Não Falar Para As Pessoas Se A Gente Não Expor Um Conhecimento Se O Pai A Mãe Não Entender Que É Uma Necessidade Da Criança Que É Importante Ter Atividade Ele Não Vai Se Dar Conta Disso Então Você Precisa Ter Uma Comunicação Adequada Falando Muito Simples Seja Franco Seja Simples Na Sua Informação Eu Sei Que A Gente É Da Área Da Saúde As Vezes A Gente Conhece Nomenclaturas Que Os Pais Nem Sabe O A Gente Tá Falando Eles As Vezes Não Sabe Nem Que É Uma Escolhose Você Tem Que Dizer É Quando A Criança Fica Torta Quando Ela Cresce Torta Isso É Uma Escolhose As Vezes Você Tem Que Falar Como Pai Que Ele É Leigo Naquela Informação E Você Tem Que Levar Informação De Uma Forma Que Ele Atenda Se Você Tá Falando As Pessoas Não Tão Te Ouvindo É Porque Ela Não Tá Entendendo Como Você Tá Falando Que Que Sua Linguagem Ela É Entendível Dentro Do Mundo Dos Próprios Profissionais Mas Não De Quem Você Tem Que Atrair Você Tem Que Atrair A Criança O Pai Da Criança A Mãe Da Criança E Não O Seu Colega De Profissão E O Que Eu Mais Vejo É As Pessoas Fazendo Informações Elas Colocando Inclusive Uma Linguagem Totalmente Voltada A Profissionais Marcando Né Marcando Profissionais Você Tem Que Marcar As Pessoas Que São O Seu Público Você Tem Que Marcar Pai Mãe No Seu Post E Não Pilates Kids Entendendo É Um Erro Muito Comum Que Acontece Porque A Pessoa Ela Não Se Dá Conta Disso E Eu Entendo Que Gente Nós Que Somos Da A Gente Realmente Não Foi Preparado A Gente Não Aprende Como Realmente Atrair A Gente Não Foi Ensinado Como A Gente Atrae Aquela Atenção Como A Gente Faz O Pai E A Mãe Olhar Você É Isso Que Eu Estou Mostrando Para Vocês Esses Seis Passos É Extremamente Importante Entenderam Então Depois Que Você Mostrou A Solução Depois Que Você Chamou Atenção Aquela Pessoa Vai Te Mandar Um Atos Aquela Pessoa Vai Te Mandar Um Direct Aquela Pessoa Vai Te Ligar E Vai Querer Ter Mais Informações Quando Ela Te Liga É Porque Você Chamou Atenção E Aí Você Está Muito Próximo De Atrair Definitivamente Para O Estúdio Para Suas Aulas Para Sua Prática Porque Ela Já Entendeu Que Ela Tem Um Problema E Que Você Tem A Solução E Aí O Que Você Faz Você Dá Para Essa Pessoa Uma Forma Dela Experimentar Traz O Seu Filho Para Experimentar Traz O Seu Filho Para Uma Aula Manda Ele E Aí Quando Essa Criança Vem É O Checkmate O É O Checkmate É Você Estar Preparada E Fazer Uma Aula Que A Criança Ame Porque Aí Você Realmente Fez O Trabalho Completo Quando Você Entende Que Esses Seis Passos Eles São A Conquista É Como Você Realmente Atrai Quem Você Precisa E Essa Pessoa Que É A Gente Atrai Uma Pessoa Mas A Gente Conquista Outra Então É Muito Simples Às Vezes A Gente Vê Os Profissionais Se Equivocando Querendo Chamar A A Tensão Da Criança A Criança Pode Achar Legal A Criança Pode Achar O Máximo Aquilo Mas Se Ela Não Entender Se O Pai A Mãe O Profissional E A Pessoa Responsável Não Entender Que Aquilo É Importante Você Praticamente Não Atrai Então Você Precisa Ter Clareza De Que A Gente Atrai Sim A Gente Atrai A Pessoa A Gente Atrai O Pai A Gente Atrai O Profissional Cuidando Daquela Criança Porque Às Vezes Existem Crianças Que Os Pais Trabalham O Dia Inteiro E Aquela Criança Fica Com Quem Com Uma Babá Ou Com A Tia Ou Com Vô Enfim Então Às Vezes Aquela Pessoa Que Tá Com A Criança Também É Quem Você Deve Atrair Então Você Tem Que Conhecer Quem As Crianças Ficam Com Quem As Crianças Só Com Os Pais Nem Sempre Então Conheça Quem Você Precisa Chamar Atenção Mostrando O Problema Mostrando Que Existe Um Grande Problema Se Nada For Feito Aquela Criança Vai Ter Mais Problemas Aquilo Que É Pequenininho Vai Crescer Assim Como A Criança Tá Crescimento O Problema Cresce Se Nada For Feito Se A Gente Não Realmente Resolve Um Problema Ele Não Sai Ele Não Sai Daquela Criança Ele Não Sai Daquela Pessoa E Aquela Pessoa Vai Crescer E Vai Tornar O Problema Ainda Pior Do Que Ele Já É Então Você Precisa Ter Claro Dentro Do Seu Entendimento De Que A Gente Tem Que Tomar Esses Passos Nós Precisamos Mostrar A Realidade Nós Precisamos Mostrar Que Existe Um Problema Nós Precisamos Mostrar Que Existe A Solução Daquele Problema Nós Precisamos Fazer Aquela Criança E Aquele Pai Dizer Assim Quem Sabe Você Faz Uma Aula Só Para Experimentar Ver Se Você Gosta A Criança Ela É Muito Aberta A Conhecer Coisas Novas A Criança Normalmente Ela Diz Que Sim Não Eu Vou Inclusive Todas As Crianças Que Realmente Passaram Pelas Minhas Vãos Todas Elas Elas Tendem A Chegar Muito Muito Aberto A Uma Aula E Aí É Onde Você Realmente Fecha O Ciclo Com A Conquista Da Criança Porque Aí Você Já Mostrou Para os Pais Que Existe Um Porquê De Ela Estar Levando A Criança Você Já Mostrou Para os Pais Que É Importante Ele Manter A Criança Ali Que Você Entendeu Que Existe Problemas Que Você Pode Ser A Pessoa Que Está Solucionando Aqueles Problemas Que Você Está Preparando Aquela Criança Nenhum Pai Nenhuma Mãe Quer Deixar O Seu Filho Com Problema E Quer Deitar Na Cama Se Sentindo Culpado Bem Pelo Contrário Ele Quer Deitar Na Cama Ele Quer Saber Que Está Fazendo O Melhor Pelo Seu Filho É Esse O Objetivo Dos Pais É Dar O Melhor Que Ele Possa As Vezes Ele Tira De Si Próprio Os Pais As Mães Tiram Deles Próprios Para Dar Para Os Filhos Quando Eles Realmente Acreditam Que Aquilo É Necessário Agora Você Precisa Mostrar Que Aquilo É Necessário Se Você Não Mostrar Que É Necessário Ele Não Vai Escutar Ele Não Vai Te Ouvir E É Assim Que A Gente Vai Atraindo Mais Alunos Mais Pacientes Mais Pessoas Para Onde Você Quer Atrair Quando A Gente Faz Esse Passo A Passo E Aí Sim Você Realmente Efetiva A Quantidade De Alunos Cada Vez Maiores Dentro Do Seu Estúdio Dentro Das Suas Aulas Dentro Da Clínica Que Você Fez Dentro Da Estrutura Da De Do Condomínio Que Você Está Fazendo E É Isso Depois Que Você Faz Esse Ciclo Gente E Que A Criança Adora Ela Inclusive Passa A Ser Uma Divulgadora Do Seu Trabalho A Própria Criança Tende A Falar Bem Do Seu Trabalho O Própria A Própria Família Fala Bem Do Seu Trabalho Quando Realmente O Trabalho É Bem Feito Quando Realmente Está Alinhado Com Que É Dessa Maneira Que As Coisas Acontecem Entenderam Gente Então Esses Seis Passos Que Eu Trouxo Para Vocês Que São Precisar Estar Preparado Recapitulando Primeiro Passo Você Precisa Estar Preparado Você Não Pode Resolver Nada Ou Propor Algo Se Você Não Está Seguro De Que Sabe Fazer Você Não Pode Querer Dar A A A A A A A Se Se Você Não Sabe Trabalhar Com Aquele Público Você Não Pode Querer Fazer Algo Que Você Não Sabe Mas Também Você Não Pode Ficar Achando Que Você Nunca Sabe Mesmo Que Você Já Tenha Conhecimento Então É Ter Um Meio Termo É Se Desafiar Porque Também As vezes Você Se Desafia E Você Aprende Com A Situação Busca Solução Busca Ajuda Para Trabalhar Com Aquelas Pessoas Após Feito Isso Você Vai Ter Que Mostrar A Realidade Principalmente Para Os Pais E Responsáveis Das Crianças Mostra A Realidade De Hoje O Que Está Acontecendo Hoje O Mundo De Hoje Qualquer Pai Qualquer Mãe Ele Realmente Quando Você Explica Para Ele Como Foi A Sua Infância Como Era Sua Infância A Infância Dos Pais Foi Muito Diferente Do Que É Infância Da Criança De Hoje A Maioria Dos Pais Tinham Liberdade De Brincar De Ir Na Rua De Ter Amigos De Ter Vizinhos De Brincar De Se Divertir De Ficar Até Mais Tempo De Não Ter Tanto Problema Com A Criminalidade Muitos Pais Tinham Essa Realidade Que Hoje É Inviável E A A gente Sabe Que Não É Porque Nós Pais E Os Pais Não Querem É Porque A Sociedade Não Dá Para Se Libertar As Crianças Desse Jeito Eu Não Posso Abrir O Portão Da Minha Casa E Deixar Minhas Filhas Irem Na Rua Sem Estar Olhando Porque A Gente Não Sabe O que Pode Acontecer Alguém Pode Passar Pode Captar Minhas Filhas E Levar Embora Eu Nunca Mais Ver Isso Mostra Essa Realidade Você Mostra Que Em Função De Tudo Isso A Criança Está Crescendo Pior A Criança Está Crescendo Mais Fraca Mais Impreparada Para o Mundo Que Está Esperando Ela O Corpo Dela Está Cada Vez Mais Precisando De Atividades Adequadas Então Se A Gente Não Pode Largar Na Rua Se A Gente Não Pode Deixar Fazer O Que Antes Era O Comum A Gente Precisa Procurar Uma Solução Para Isso E Você Entra Com A Solução Porque O Pilates Kids Ele Realmente É A Solução De Vários Problemas Entenderam E Aí Ele Entra Na Experimentação Chama As Famílias Realmente Para Experimentar Uma Situação Para Experimentar Uma Aula Para Ter Uma Vivência E Aí Que Você Realmente Dá O Checkmate E Conquista A Criança É Assim Que As Coisas Acontecem É Assim Que Você Deve Atrair Mais Alunos Entende Mais Pacientes Mais Pessoas E Aí Consequentemente As Coisas Começam A Girar Porque Quando Você Atrai Um Dois É Mais Pessoas Falando De Você É Mais Pessoas Levando A Sua Missão É Mais Pessoas Falando Sobre A Diferença Que Está Acontecendo É Mais Pessoas Levando Para Mais Pais A Importância E Conscientizando Esses Pais De Que A Realidade De Hoje É Diferente E Que Aqueles Pais Também Tem Que Olhar Para Seus Filhos E Que Às vezes Aquele Pai Que Está Falando Não Se Dava Conta Disso E Hoje Se Dá Mas Vânia Não Tem Dinheiro para Pagar Uma Reportagem No Jornal Ah Vânia Não Tem Dia Para Fazer Uma Propaganda Na Televisão Hoje Gente A Maior Atenção Não Está Mais Na Televisão Hoje A Maior Atenção Não Está Mais No Jornal Hoje A Maior Atenção Está No Celular Algo Que Você Tem Na Palma Da Sua Mão E Que Você Pode Chamar Atenção E Que Você Pode Falar Com As Pessoas Direto Entendendo Gente Então É Nesse Passo A Passo Que A Gente Constrói E Que A Gente Atrai E Que A Gente Mantém E Que A Gente Cresce Simples Você Não Precisa Fazer Uma Faculdade De Marketing Para Entender A Atração Das Coisas Você Atrai Você Vai Atrair Muito Mais Pessoas Do Que Aquelas Que Vão Ficar Existe Um Funil Na Vida Existe Escolha Vai Tem Então Às Vez Você Atrai Dez Para Cinco Ficar Mas Você Tem Que Consciência De Que Você Tem Que Atrair Você Tem Que Chamar Atenção Você Tem Que Falar Para Pessoa Várias Pessoas Inclusive Não Vão Ir E É Comum E É Normal Só Que Com Passado Tempo Você Chama Você Chama Você Chama Chega Um Ponto Mas Vou Assistir Isso Ou Vou Fazer Aquilo De Tanto Que Você Insiste E Quando A Pessoa Assiste E Quando A Pessoa Enver A Informação Vê A Sua Dica Vê A Sua Maneira De Enxergar As Coisas Ela Te Agradece Pela Alerta Ela Te Agradece Porque Agora Você Tirou O Problema Da Vida Dela Daquele Pai Daquela Mãe Os Pais Sabem Gente Que Deixar Os Filhos Prejudicial Os Pais Sabem Que As Crianças Estão Crescendo Num Ambiente As Vezes Que Não É O Adequado Eles Sabem Disso Só Eles Não Sabem O Que Fazer E Aí Você Entra Com A Solução Com O Que Fazer Propondo Abrindo A Oportunidade Mostrando Que Você Está Preparado Para Isso E Que Você Entende Como Isso Deve Acontecer Que Você Inclusive Faz Um Se Filho Mas Mais Crianças Entenderam Gente Vocês Entenderam O que Eu Falei Hoje Realmente É Mais Objetivo O Assunto De Hoje Ele É Mais Direto Ajuda Mais Inloco Na Pessoa E É Assim Que A Gente Constrói Sim É Assim Que A Gente Atrai É Assim Que A Gente Começa A Fazer As Coisas Mas Esses Princípios Eles São Fundamentais E Se De Deles Mas Um Deles Não Fazia Implemente Se Você Fazia Eu Fazia Quase Tudo Eu Só Não Fazia Tal Coisa Faça E Veja A Diferença Que Vai Fazer Fazendo Aquilo E Realmente Se Dedique Para Fazer O Diferencial Para Fazer Diferente Para Fazer Melhor Do Que Você Vem Fazendo Nós Sempre Estamos Melhorando Todo Dia É Um Dia De Aprendizagem Todo Dia A A Dia A A Dia A Dia Deve Ser Melhor Hoje Do Que A Dia Deve Ser Melhor Melhorando E A A Gente Melhora Como Pessoa E A Gente Melhora Como Profissional E A Gente Leva Para Essas Famílias Mais Tranquilidade Mais Segurança Mais Mais Comforto Mais Amor Entre Eles Porque Quando O Pai Está Mais Tranquilo Está Menos Preocupada Mãe Tende A Ter Um Ambiente Mais Saudável E É Assim Que A Gente Vai Construindo Quando A Gente Realmente Entende Isso Quando A Atração E A Continuação Dessas Crianças Desses Alunos Dessa Família Onde Você Está Trabalhando Depende De Você E Do Seu Trabalho Certo Gente A Nossa Live Era Sobre Realmente Atrair Mais Alunos Ou Pacientes Principalmente Crianças Mas Que A Gente Tem Que Entender Que A Gente Vai No Pai Na Mãe Para Atrair Não É Na Criança Que A Gente Realmente Concretiza Isso Usando Esse Passo A Passo E Assim A Gente Vai Crescendo A Gente Sabe Que Existe Um Ditado Que Que Deus Feche Uma Porta Ele Abre Uma Janela Não Fica Lá Insistindo Naquela Porta Fechada Procure A Janela Procure Outra Alternativa Procure Outra Forma E Aí Sim Você Vai Estar Entendendo A Diferenciação Entendendo E Se Preparando Para Aquilo Certo Gente É Isso Muito Obrigada Obrigada Pelo Seu Tempo Obrigada Pela Pela Sua Participação Beijo Grande A Tchau Tchau Gente